Oh my god! Oh my god! Oh my god! Here we go, baby! Oh my god! Here we go! I can't see my light right now. Look at the car! Oh my god! Você está chegando! Não, não fala! Oh my god! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Eu queria que você só visse o que eu vi.